Olá pessoal, meu nome é Guilherme Orlandini, eu sou professor no curso de Sistema de Informação aqui nas Faculdades Integradas de Orinhos e hoje eu converso com uma ex-aluna aqui do nosso curso, no egresso do nosso curso, que é a Amanda Prado. A Amanda vai contar um pouquinho hoje pra gente sobre a experiência dela aí na área de TI, desde quando ela pensava em começar a entrar nessa área até agora, que ela já está trabalhando. Então, olá Amanda, como vai, tudo bem? Tudo bom. Joia. Amanda, eu já começo então perguntando pra você, pedindo pra você contar um pouquinho pra gente de como que eram os seus planos antes de você entrar no curso de Sistema de Informação aqui nas FIU, o que você pensava em fazer, em que escola que você estudava, se era pública, se era particular, como que era o estudo lá. Então, conta um pouquinho aí pra gente. Então, eu estudei a vida toda em escola pública e o ensino médio eu entrei na ITEC, na Escola Técnica de Orinhos. E logo que eu entrei no ensino médio eu também já pensei em escolher um curso técnico pra fazer e eu escolhi o curso técnico de informática, que eu sempre gostei de computador e tudo mais. Achei que seria uma área interessante, além de ter bastante oportunidade e tudo mais. Então, eu escolhi fazer o curso técnico de informática e já gostei muito de programação, especificamente Java. Então, eu quando escolhi, pra escolher o curso a faculdade a fazer, eu já tinha isso bem definido. Então, eu fui pra Sistema e também nessa época que eu entrei na Sistema, eu já consegui um estágio como de desenvolvedora, em Orinhos mesmo. Então, foi tudo muito tranquilo, acontecendo as coisas em ótimos momentos. Então, eu sempre gostei muito de desenvolvimento. E quando eu entrei na faculdade, quando fiz o estágio, eu descobri que era isso mesmo que eu queria. Então, já estava certo. Já acabou acontecendo. E você, no curso técnico, você trabalhava com que linguagem? Era Java mesmo, que vocês aprendiam logo de começo ou outras coisas? Então, a gente teve o básico de lógica em C. E, a partir do segundo semestre, a gente começou a ver DELF e Java. Java ia ser mais o básico mesmo, pra gente ter uma noção de orientação de objeto. Mais uma noção mesmo, porque o curso técnico é curto, não é muito longo. E o DELF era o que a gente ia usar pra fazer o nosso trabalho de conclusão de curso. Foi um pouco mais explicado. Mas, o que eu gostei mesmo foi da parte da orientação de objeto. Gostei muito, achei super interessante. E falei, ah, eu acho que é isso que eu quero fazer. Tá. Aí, você sai, então, de um curso técnico, já tendo uma ideia do que você queria. Isso já foi um passo importante, porque, geralmente, a gente descobre, a gente demora pra descobrir o que realmente a gente gosta de fazer. E quando você consegue descobrir mais cedo, é uma vantagem, óbvio. Mas aí, quando você entra aqui na Faculdade Integrada de Olímpios, você começa a ter contato com outras, com assuntos mais, uma quantidade mais abrangente de assuntos, né, diferentes, porque, no caso aqui, é o curso de bacharelado, né. Como que foi esse contato inicial? No começo, você sentiu, assim, dificuldade? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente aí dessa trajetória aí. Então, de programação, eu já tinha um conhecimento, eu tinha feito um curso antes, então, eu já tinha esse conhecimento. Então, essa parte, pra mim, era mais tranquila no curso, que é uma parte que, no geral, as pessoas costumam ter mais dificuldade. Até conseguir pegar e tudo mais. Como eu já tinha tido uma base, e eu já consegui me habituar melhor. Também sempre gostei de exatas, então, os cursos já tinham aulas de cálculo, que eu também me dava bem. E daí, fui um pouco mais... Entrei mais um pouco na apresentação da parte de negócio, que... A parte de engenharia de software, conhecendo mais padrões, esse tipo de coisa que eu não tinha tanto contato antes. que eu fui tendo na própria faculdade, parte de lógica e tudo. Teve todo um tratamento que eu fui tendo na faculdade. E como também já tinha o estágio, eu ia conseguindo, além de ver essa base teórica, e até tinha as partes práticas também, eu ia conseguindo aplicar isso no meu estágio. Então, era muito, muito legal, assim. É, uma coisa que acabava complementando a outra, né? E assim, eu lembro que você... Se não me engano, o seu tema de conclusão de curso foi... Foi jogos para celular voltados para deficiência visual, não foi isso? Exatamente. A gente desenvolveu um aplicativo Android, para deficiências visuais conseguirem jogar. Na verdade, ainda não está 100% concluída, a gente está mexendo um pouquinho mais, dando uma melhoradinha no código, fazendo umas outras gravações. E... Mas até o fim do ano, assim, a gente pretende publicar no Google Play. Não, legal. Legal você ter falado isso, Amanda, de que vocês estão continuando esse projeto. Porque, inclusive, em algum outro momento, eu quero conversar com você, com vocês sobre isso. Eu tive alguns contatos sobre outros desenvolvedores de jogos nessa linha. De repente, vocês poderiam estar conversando aí, né? Inclusive, uma pessoa que ela ajuda a divulgar esse tipo de jogo, né? Então, poderia, de repente, em algum outro momento a gente conversa aí sobre esse projeto. É, legal. Amanda, e agora? O que você está fazendo? Onde você está trabalhando? Como que está sendo a sua experiência? Você está em São Paulo agora, né? Isso. Então, quando eu concluí o curso, eu já me mudei para cá. Na verdade, eu fiz, antes de me mudar, eu fiz entrevistas aqui, já vim para cá com tudo definido, tudo acertado. E para trabalhar com Java mesmo, como desenvolvedora. É... E... Estou aqui já vai fazer um ano. Já faz quase um ano. Também mexi, tive outras experiências com portal, com ferramentas da IBM, WebSpeed. Também agora estou mexendo mais com... Agora eu troquei de empresa depois que eu vim para cá. Eu consegui uma recolocação muito interessante para mim. E agora eu mexo mais com o sistema da empresa mesmo, não é... com clientes. também tem sido uma ótima experiência. Agora eu tenho experiência com... aplicação, colocar... colocar em produção, esse tipo de coisa. Que antes eu não conhecia tanto. O processo como um todo, pegar o projeto do começo e aplicar, oologar, aplicar em produção e tudo mais. Entendi. Então, e você teve uma facilidade grande de colocação no mercado, não é, Amanda? Você, antes mesmo de terminar o curso, você já estava aí, já estava migrando para São Paulo, digamos assim, não é? É, então eu vim um pouquinho antes de terminar a faculdade, até tive que voltar para terminar as provas e tudo mais, mas... É um mercado que tem bastante... bastante área, que é fácil de conseguir emprego, não é fácil conseguir um ótimo emprego inicialmente, mas a partir do momento que você tem experiência, que você se mostra um bom profissional, é realmente fácil conseguir um emprego. As pessoas te procuram, você não precisa procurar por elas. Eu estava trabalhando nessa outra empresa que eu tinha vindo e me procuraram para ir para essa outra empresa, eu achei a oportunidade interessante e aceitei. Então, agora eu estou lá, estou muito feliz no meu trabalho, para o nosso amor. Bom, legal. Amanda, obrigado aí pela tua... pela tua entrevista que você concedeu para a gente, a gente te agradece muito aí e... é bem recente, assim, faz pouco tempo que você se formou aqui, então eu lembro bem de toda a sua turma, da saudade do pessoal, uma turma muito boa, que a gente tem bastante na memória, e a gente fica muito contente de estar vendo o sucesso de vocês, o sucesso de vocês, ele indiretamente é um sucesso nosso também, a gente participou disso e é claro que se o aluno não quiser a coisa não acontece, mas quando acontece a gente fica muito feliz com o sucesso aí de vocês, tá? então, obrigado, um abraço aí e que você continue tendo sucesso na sua carreira, ok? Ok, muito obrigada também pela oportunidade, por terem escolhido, e... espero que continue informando bons alunos, bons profissionais. Valeu, tá? E o que precisar da gente também, a gente está por aqui, ok? Valeu. Legal. Bom, isso aí pessoal, então essa foi mais uma entrevista com regressos aqui do curso Sistema de Informação na Faculdade Integrada de Ori, espero que vocês estejam gostados, até a próxima.